É, e o tal do programa do Lucas Guimarães, que é pra estrear no SBT, um dia tá bem difícil de acontecer. Informações que o colunista Matheus Baldi conseguiu, dizem que, na verdade, não é aquela história de que o programa não teria investimento, de que as pessoas, o programa não tem apelo comercial e tal. A realidade dita pelo Matheus Baldi e que seria de fontes de dentro do SBT é de que Lucas não está pronto para comandar um programa na televisão, que ele não teria ainda a capacidade para apresentar um programa na televisão. E essas falas do Carlinhos Maia reclamando que o programa não vai pro ar e tudo mais, aparentemente mais atrapalham do que ajudam. O que você acha? Acha que Lucas Guimarães dá conta de um programa no SBT? Comenta aí. Acha que Lucas Guimarães dá conta de um programa no SBT? Comenta aí.